E aí gente, hoje eu vou dizer os 5 melhores cantos para o meu gato ficar, que é escondido. Eu vou fazer assim ó gente, vou colocar aqui a madeira para subir ali e subir de novo ali, vamos começar com o quinto menos escondido para o rádio, é isso gente. Esse, quer dizer, esse aqui que eu criei hoje, mas ele é muito visível, o segundo é esse, esse aqui, tem outro, que a gente não achava ele de jeito nenhum, cadê, cadê, quer dizer, tem esse, que não é tão visível, já foi 3, mas eu acho que vou ter feito para essa, tem o esconderijo debaixo ali, que ele esconde, ele é de pique esconde né gente, e eu vou mostrar o novo esconderijo, que é mais esconderijo, gente, vocês acham que é tão bom, mas eu volto para vocês. Gente, voltei, é assim ó, o canto, daí a gente pega esse aqui, duas camadas e fecha, esse é o mais escondido que o rádio tem, mas o outro não é tão escondido, que ele já se feia mais duas vezes. Ali, e o rádio, eu vou sempre tentando sair, meus olhos queridos, eu vou salvar ele com vocês, vou tentar salvar com vocês né, rádio já tá com medo, quer subir mais? Eu vou descer com vocês, rádio, quase não quer, daqui a pouco eu mando ele para cima e vamos, daqui a pouco eu mando ele para lá, olha, está no segundo andar mais alto. Então, eu coloquei ele para ver se ele acostuma ali e se esconde ali todo dia, vamos ver a Pepe, a cachorrinha de Curitiba, que eu amo ela, acho muito fofa. O que daí ele não gostou dela, nem o, ele não gostou, ele não gostou muito na hora do acalmação com ele, mas ele batia nela. O rádio é grande, né, só que pode ficar assim, nossa, então, é isso.